Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Callista. Hoje vamos aqui falar da o número 14 da Grêmio Manac Disney, também conhecida como a revista da Culturano que vale a pena. É a revista que mais tem histórias úteis e interessantes, apesar de ter uma ou outra meia boca, como a gente vai ver aqui nessa edição aqui. Ela é de março, tem mais duas já, depois dela, mas eu estava atrasado nas compras dela também. Mas enfim, a gente começa aqui com a história Balada do Pataconsi, do roteiro do Marco Nutt, desenho do Giorgio Cavazzano, que a gente vem um pouco passado do Pataconsi, vem um pouco da infância dele, ele cansado de perder, ele acaba se isolando. É uma história, assim como a Grêmio Manac Disney anterior, que mostrava o Gastão lidando lá, pensando que a sorte não é lá tão boa assim, e se isolando um pouco, aqui também. É uma história que lida um pouco com o tema até, ele pode fazer um paralelo com depressão, porque é uma coisa que diz que o Pataconsi acaba passando o tempo em causa, sem querer sair, são sintomas típicos de depressão. É uma história até bem pesada, e é bom ver um pouco do personagem, como eu falei no Gastão, na última edição. É bom a gente ver um pouco mais desses personagens, que a gente já está na mesmice, sendo tratado de um pouco, um pouquinho diferente, né? Sendo um pouco, sendo aprofundados um pouco mais. Nessa história aqui, a gente tem a primeira vez, quer dizer, a primeira vez, porque eu não lembro de outra, de ter revelado que o nome do Pataconsi, o primeiro nome no caso, era João, João de Pataconsi no caso. O nome original dele é João de Rock Duck, mas aqui em português eu não lembro de ter chamado ele de João outra vez. Nessa história eles falam João de Pataconsi. Também tem uma outra referência aqui, está aqui no final, quando ele aparece com a roupa branca. Talvez seja uma referência ao visual dele em DuckTales, lá ele veste branco. Para falar em referência, a estatuazinha aqui de prêmio de miliardário do ano, que fala que foi esculpida pelo Barcet, oficialmente referência ao Barcs. Enfim, uma ótima história. Inclusive, uma coisa que eu tenho gostado, eu estou... Prestei atenção nessa, depois dessa história aqui, é que o Marco Nutt, é quem vem fazendo essas histórias mais aprofundadas dos personagens. É dele também, a história lá do Gastão, da edição passada. O recomeço lá, o... Não é recomeço, mas... A retomada do Mancha Negra como um personagem assustador. Também teve na edição passada, eu sou a Mancha Negra, é dele também. Tem algumas histórias boas do Mickey, nas revistas mensais dele com o cast. Enfim, o Marco Nutt está se especializando nessa área, de tratar os personagens, dar uma aprofundada no background dos personagens, e não deixar ele só a mesmiz que a gente já conhece há muito tempo, né? E aí, a gente vem com a história aqui do Área 15, superprodução do Guga, do Roberto Gando e do Libero Hermete. Vocês sabem que eu não sou muito fã dessa área 15, então eu não me dou o trabalho de ler. Mas, é o que eu já falei nas outras edições, e vou repetir. É sempre bom você ver os personagens aí, com outra abordagem, né? Aqui no Casu Gui, o Zé Luizinho. Por mais que não seja o meu tipo de história, eu acho válido. E o que eu não acho válido é essa próxima história aqui, que bate e rebate aqui, é uma história sem pé na cabeça, não faz sentido, é tão ruim que deveria estar numa revista menção. Então, eu vou deixar pra lá também, porque não tem muito o que comentar. Professor Pardal Farias Ante Invenção. É outra história do tipo que eu sempre falo, que eles repetem muitas coisas. Já teve umas duas ou três histórias, com o Pardal querendo viajar, tirar férias das invenções. Não é um tema lá muito novo aqui. Já teve ele com o Dono, já teve ele com o Tio Patinhas, e agora aqui é com o Ludovico. É da Silva Giannetti e da Michelle Mazzon. Mas aqui são as histórias fracas da revista. E quem precisa de um novo carro aqui, do André S. Phil e do Massimo Fett, história do Super Pardo e do Dr. Dark de novo. Eu acho que eu já comentei em alguma outra edição passada, que eu acho legal quando explora um pouco o Donald com o 313, a relação que eles dois têm. Aqui o Dr. Dark rouba o carro, e o Donald como Super Pardo tem que ir atrás, etc. No começo tem a Margarida sendo a personagem chata e irritante que ela é. Enfim, gostei. Aqui a gente tem a história do Mickey com os Escolteiros Miriam. Uma história do Pesadelo, do Ed Booking, Larry Jensen, Andy Mertri. É o argumento, o roteiro do Larry Jensen. Desenho do André S. Fertino. Mickey está sofrendo com pesadelos, e ele acaba se desconcentrando na vida real. Ele vai trabalhar com os Escolteiros. Inclusive é uma coisa legal, é raro a gente ver o Mickey interagindo com esse núcleo dos patos. É uma história bacana também. Eu curti bastante. Por falar em curtir bastante, a gente termina a história aqui com Era Uma Vez Uma Feiticeira. A história aqui mostra o passado da Maga, da Maiastrupe, do Jorge Cavazzano. A gente vê a Maga desde criancinha, como ela virou a feiticeira que a gente conhece. Como eu já tenho dito, é muito legal a gente ver essas... Uma nova abordagem. A gente até já viu a infância da Maga outra vez, mas a gente vê um pouco mais do personagem que a gente está acostumado ao longo dos anos aí, né? Tipo, Magas Origens. Essa história aqui foi feita pelo aniversário da Maga, que foi no final do ano passado. Que essa história seria perfeita se já tivesse saído. A Culturama ter publicado naquele grande amante Disney que foi especial da Maga. Já que a história que usaram pra representar a Maga foi bem meia boca. Essa daqui foi... Era uma história mais de acordo. Mas não dá pra culpar a Culturama, já que a revista... A história foi publicada já em 2022, né? No final de 2021, no caso. Mas vale a pena a Culturama ter trazido aqui. Ela é aquela que a gente vê a Maga indo atrás depois quando fica mais na pele, indo atrás das moedas dos milionários, etc. E termina com ela chegando no Tio Patinhas, que é uma representação, uma reprodução da primeira aparição dela na história do Karl Barth, sei lá. O estilo aqui do desenho até imita o traço do mestre. Curti pra caramba. E aqui não. Tem histórias meia boca aqui no Anac Disney? Tem. Mas, no geral, no geral, ela é mais positiva que as mensais. Ela tá valendo muito a pena. Eu vou sempre recomendar elas. Por enquanto, pelo menos, eu vou sempre recomendar. E é isso, então. Essa foi a Grande Amor da Crisão 14. Eu sempre, como costumo falar, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Comentem aí o que vocês acham da revista, etc. Vou deixar o link dessa edição aqui na Amazon pra vocês comprarem. Mas, como eu sempre falo, vocês não precisam comprar exatamente essa edição. Podem entrar lá e comprar qualquer coisa que vale dar umas pataquinhas aqui. e até o próximo vídeo.